Estamos no município de Campo Alegre do Fidalgo. Eu estou aqui ao lado do cidadão, do jovem cidadão, Jean Carlos. Jean Carlos é candidato a prefeito pelo Partido Progressista PP nº 11. Jean, apesar de jovem, mas já demonstrando competência naquilo que quer, vontade, desejo. Justifica esse desejo de ser o prefeito de Campo Alegre do Fidalgo. Na verdade, eu sou acadêmico de engenharia civil. Quando eu nasci, em 1999, minha mãe já era prefeita. Foi a primeira prefeita desse município, foi eleita e reeleita. Meu pai teve o mandato de 2013 a 2016. Então, já está no sangue, já é o dom de querer ajudar as famílias mais carentes e toda a população de Campo Alegre. Isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, foi ajudar os mais necessitados. Estou aqui na luta, apesar da minha pouca idade, 21 anos, estar no sangue. Aprendi, cresci vendo eles trabalhar. E é isso que eu quero, continuar o trabalho e ser o prefeito melhor dessa cidade. Muito bem, Jean, você com a experiência, apesar de jovem, que adquiriu já ao longo da sua trajetória pessoal, com pai, mãe, gestores, já aprendeu muito. E agora quer devolver esse aprendizado em forma de benefícios aqui para o município. Portanto, uma mensagem agora para os jovens. É como eu disse, eu só tenho 21 anos, então a juventude, graças a Deus, abraçou o meu nome. Então, é isso que eu quero fazer, eu eleito prefeito. É dar oportunidade aos jovens, enxergar mais. Mas, tanto os jovens como as crianças, que hoje, as crianças, como a gente sabe, não voltam. Mas, as crianças são o futuro do nosso município, o futuro do nosso Brasil. Então, a gente tem que enxergar melhor as crianças e a juventude. Jean, o município de Campo Alegre do Fidalgo, ele se notabiliza por algumas peculiaridades. Seu clima, seu releio, a vegetação, sua localização geográfica, essa população maravilhosa, hospitaleira demais, a gastronomia. Isso são tópicos que realmente merecem uma especial atenção. E pode gerar também uma economia, se houver, é claro, um investimento em turismo. E, no seu plano de governo, está inserido também esse item para fomentar o turismo local? Como uma das minhas propostas é a reforma da barragem, a limpeza e o reforçamento da parede, então, a limpeza e a reforma da barragem, claro que vai incentivar o turismo da nossa cidade, né? E também a proposta da gente construir o mercado público vai gerar uma renda e a economia vai melhorar a circulação do dinheiro da nossa cidade, né? Então, é isso que eu quero, é gerar uma oportunidade e trabalhar para o meu povo. Você falou aí, com muita propriedade, sobre a capacitação de jovens. E no tocante ao empreendedorismo, também está no seu plano de governo? Com certeza. Na área da educação mesmo, eu tenho um plano de trazer muitos cursos profissionalizantes, né? Então, render mais acesso à educação para os nossos jovens e render mais oportunidades. Você está apresentando uma proposta, assim, um modelo de gestão avançada, um modelo de gestão futurista. Então, sua mensagem ao povo aqui do município, de Campo Alegre do Fidalgo, para um futuro melhor, para um futuro mais promissor, lembrando, claro, o próximo dia 15 aí que está se aproximando. Suas considerações finais aí, essa população maravilhosa. Só peço a todos os campalegrenses a confiança, o voto de confiança, dia 15 de novembro, vote 11, para a gente continuar o trabalho feito pelo meu pai, pela minha mãe. E minha tendência é gerar oportunidades e ser o melhor prefeito da história de Campo Alegre do Fidalgo.